Nós tivemos irmãos, como falei no início, 46 irmãos no total, sendo 10 americanos, 36 brasileiros da nossa igreja, na verdade tivemos uma jovem da igreja, da segunda igreja de Picos e uma da primeira de Jaicós, a Paloma e a Dinara, que sempre estão conosco nesse período, elas são parte da equipe de crianças. Eu quero convidar essa turma que está presente aqui de amarelo, que foi a equipe que esteve conosco lá em Alagoinha, eu quero convidá-los a virem aqui à frente. No total éramos 46, sendo 10 americanos, dois destes, o Pastor Aias e o Mike, ainda estão em Floriano, devem chegar amanhã e retornar aos Estados Unidos na terça-feira. Os demais americanos já retornaram, já estão em paz lá nos Estados Unidos. A Nairine está dizendo que alguns não vieram de amarelo, mas estão aí, então eu vou convidá-los a ficar aqui atrás dos amarelos. Cadê a turma que não está de amarelo? Como a Dona Vera é, a Dona Vera, que não está de amarelo. Quem mais não está de amarelo? Vem aqui, que esteve conosco. É, Davi. Chagas, o Chagas foi junto com o Lucas, Dionísio, foram lá, foram nossos quebra-pedra, porque eles foram lá bem no início. Henrique, Henrique, olha, também. Aqui é só parte da equipe, irmãos, eram 46, éramos 46 ao todo. E eu quero que os irmãos vejam um pequeno vídeo do resumo de tudo que aconteceu naquela semana de 1 a 7. que coisa, eu achei que vocês iam dividir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Quem será a compaixão, quem será a instrumento da graça. Amém. 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 dele, que eu pedi que escrevesse para eu ler no culto de hoje, e eu pedi alguns aqui para compartilharem com os irmãos algo que Deus falou aos seus corações, eu fui muito impactado pelo nosso pessoal da cozinha eu falei isso aqui de manhã porque talvez tenha sido a equipe que mais trabalhou, porque eles levantavam muito cedo, a gente tinha que tomar café sete da manhã então o café tinha que estar pronto meio dia tinha que ter almoço às dezoito horas tinha que ter o jantar e essa equipe era incansável, mas eu fui muito impactado porque também eu vi que eles não estavam só preocupados em cozinhar, eu compartilhei hoje de manhã com os irmãos o momento que eu subi lá e eles estavam fazendo o devocional da equipe, liderados pela irmã Edileuza, e eu queria que a irmã Edileuza compartilhasse conosco o que Deus falou no coração dela graças e paz irmãos muitas foram as situações que nos marcaram ali na cidade de Alagoinha nossa equipe como o pastor já falou, responsável por toda a alimentação do grupo de voluntários desde o café da manhã até o jantar mas nós entendemos que a nossa missão não era estar ali só para cozinhar mas também era espiritual nós fomos as primeiras a chegarem naquela cidade e depois de arrumar os nossos equipamentos nossos instrumentos de trabalho nos alojarem direitinho nós fomos saímos a uma visita algumas mulheres da cidade a pedido do nosso missionário e ali nessa caminhada em visita aquelas mulheres nós sentimos que nós estávamos abrindo o caminho para aquela equipe que estava chegando na segunda-feira mas uma situação realmente nos marcou de cozinha como o pastor já mencionou todos os dias nós tínhamos o nosso momento devocional antes da preparação do almoço e foi num sábado onde a gente percebeu que foi um dia que estava bem aglomerado de pessoas esperando para o atendimento médico e eu convidei as irmãs para nós nos reunirmos assim na sacada e enquanto nós estávamos ali a gente ouviu muito barulho vindo lá de baixo e percebemos que estava tendo assim uma discussão muitas vozes mulheres falando muito altas alteradas e a gente percebeu que estava tendo um grande tumulto e eu convidei as irmãs vamos orar nós oramos e em seguida nós cantamos o hino sossegai então foi ali que nós vimos o agir de Deus naquele momento onde ele faz coisas que estão além das nossas forças e aquele tumulto parou e tudo ficou tão bem controlado nós louvamos a Deus pelos dias que nós passamos ali trabalhamos muito mas com muita alegria e muito amor no coração e podemos dizer que com fé e na força do poderoso Deus nós iremos até a última cidade só para os irmãos entenderem um projeto desse feito por uma igreja como a nossa não é muito fácil nós tivemos que mandar o Henrique com nossa unidade de saúde antes nós ofertamos para a população toda a medicação receitada pelos médicos foram 280 medicações distribuídas ao longo desse tempo e nós mandamos a van com a nossa equipe da cozinha mas nós tivemos que tirar metade dos bancos da van para levar tudo o que precisava da panela a comida arroz e tudo e o fogão nós alugamos um fogão na cidade não prestava então nós tivemos que devolver o fogão alugado e levar o fogão da igreja na gaveta do ônibus então os irmãos imaginem tivemos que arranjar geladeira em picos para levar hoje foi que o irmão Alcidio foi buscar geladeira o irmão Alcidio nos arranjou geladeira em picos então é toda uma mobilização enorme para a gente poder ter um trabalho desse e nós tínhamos mais gente para atender do que a gente podia atender e isso cortava o coração da gente nesse dia do tumulto que a Imédia de Leuza falou é porque tinha muita gente desde as três horas da manhã na porta do ônibus esperando atendimento então quem teve que enfrentar isso de cara foi Ricardo e Jesus que era quem ficavam lá no trabalho de triagem das pessoas porque era preciso fazer um controle daquela situação e não era muito fácil a gente dizer para alguém que a gente não tinha como atender além daquilo que a gente de fato podia fazer a Carol foi conosco e foi pediatra foi clínico geral e a gente eu disse a elas que eu fiz aquela outro dia atender uma criança de dois anos que era meu neto que é meu neto e eu disse a ela que era o teste para ir para a África porque na África vai atender do bebê até o adulto e Carol apesar de ser pediatra no campo tem que fazer isso então Carol vem cá compartilha conosco boa noite irmãos então eu fui para a Lagoinha para realizar os atendimentos médicos de criança alguns pontos me chamaram atenção na verdade cada viagem que a gente faz a gente consegue perceber a característica daquela cidade e daquelas pessoas em a Lagoinha em Alagoinha em Alagoinha só para eu lembrar de tudo em Alagoinha o que eu pude perceber foram pessoas sedentas não só da água viva mas pessoas necessitadas de água limpa água tratada água encanada naquela cidade não tem água e a maioria das crianças que eu recebi elas estavam realmente doentes de doenças crônicas ou seja doenças de longa data sem tratamento e que já interferiam na qualidade de vida delas e todas as doenças eram relacionadas a água então as crianças tinham muitas doenças de pele só para eu lembrar tinham muitas doenças de pele relacionadas a água tinham muitas doenças do trato gastrointestinal e tinham muita parasitose intestinal o que foi algo que me deixou muito preocupada e que na verdade desde que eu voltei eu tenho pensado o que eu poderia fazer por aquelas pessoas por quê? eu até comentei com o pastor não adianta nada eu ter tratado o sintoma naquele momento se a causa base das doenças daquelas crianças ainda continuariam ali a maioria mais de 50% dos pais que eu perguntava como era a água que eles bebiam eles me diziam direto do poço ou direto do balde em que que eles recebiam a água do caminhão pipa sem filtrar sem tratar sem clorar sem ferver então questões simples de saúde pública que eles não realizavam e assim eles falavam na naturalidade e se espantavam quando eu dizia mas vocês não filtram nem aquele filtro de barro simples porque pra eles eles não tinham conhecimento de que realmente precisavam tratar a água então assim eram questões básicas e que a gente via que aquelas pessoas eram realmente desprovidas do conhecimento de saúde pública de um agente de saúde que passava na casa delas pra falar que tinha que botar cloro na água então elas não colocavam a questão de não só não ter água mas também não ter médico agravava muito a situação da cidade porque era uma cidade que realmente não tinha médico eles não tinham eles tinham eles têm um hospital só que o hospital tinha um médico que ia uma vez por semana que não era pediatra então as crianças não tinham atendimento e como era uma cidade com classe social muito diferente tinham aqueles muito ricos mas também tinham aqueles da extrema pobreza os que eram realmente da extrema pobreza eles não tinham dinheiro nem pra ir até picos consultar um pediatra então essas crianças elas nunca tinham sido atendidas por ninguém e elas nunca tinham feito um tratamento simples como um tratamento de verminose e isso acabou acarretando eu acho que quando eles perceberam que a gente tava indo embora eles foram se desesperando e aí chegaram até o ponto de chegar lá três horas da manhã né pra serem atendidos por todos os profissionais da área de saúde que ali estavam e tirando um pouco da parte da medicina eu queria ressaltar algo que realmente me tocou e me fortaleceu durante todos esses dias que foi ver todas aquelas pessoas que estavam ali trabalhando da PIB de outras igrejas os americanos trabalhando com amor sem reclamar independente da situação que nós estávamos vivendo independente da forma que a gente estava dormindo independente da forma que a gente estava tomando banho independente da forma que a gente tinha que usar o banheiro então a gente ria da situação conversava mas eu não via realmente ninguém triste ou reclamando por causa disso todo mundo estava fazendo o seu papel com alegria e isso me fortalecia então antes de eu pensar em reclamar eu olhava para aquelas pessoas e via que a gente realmente estava ali por amor todo mundo estava ali por amor às pessoas por amor às missões por amor ao ID então isso me fortalecia muito em relação ao pessoal da cozinha eu falei tanto de vocês que minha irmã queria conhecer quem eram as pessoas da cozinha que era a Tia Edileu que eu todo falava porque realmente vocês a gente tinha um paciente que dava uma casa para a gente tomar um banho as pessoas da cidade eram muito solícitas nisso então os pacientes diziam você pode na minha casa tomar um banho você pode dormir na minha casa mas as pessoas da cozinha elas não tinham isso então elas usavam o nosso banheiro todos os dias banharam de balde na maioria das vezes e elas nunca nunca reclamaram e faziam as melhores comidas independente de toda a situação então assim eu acho que eu cresci não só na minha vendo os meus atendimentos mas vendo o que cada um fazia com o dom que Deus deu para cada um e assim eu acredito que a semente foi plantada aquela cidade precisa de muita oração aquele missionário precisa de muita oração a sua família e eu acredito que a semente realmente foi plantada e os frutos serão colhidos pode ser agora pode ser mais para frente mas serão colhidos eu louvo a Deus irmãos por essa equipe realmente em nenhum momento ninguém reclamou e eu sei que eu fui pastor do Pará eu sei que a gente a gente ir para uma ilha né e ter que tomar banho numa situação que não é nada comparável com o que a gente tem e todo mundo estava lá nessa situação mas ninguém reclamava graças a Deus por isso dona Keren a Keren foi conosco desde o primeiro dia né e chegou um dia que eu estava lá no consultório e tinha uma mulher para ser atendida e a Keren pergunta se ela tem alergia aquela coisa que o médico faz o dentista faz você tem alergia alguma medicação tem pressão alta e tal aquela coisa toda e a mulher estava tão angustiada para tirar o dente que ela negou tudo mas logo que a Keren começou a mexer no dente ela disse a senhora tem pressão alta a senhora tem diabetes a Keren foi percebendo que a situação não era o que a mulher tinha dito mas era o desespero dela para ficar sem aquele dente que incomodava e aquela mulher levou uma hora e meia no atendimento uma hora e meia então todo mundo lá fora esperando e um reclamava e dizia e eu tinha que voltar lá e dizer aquela paciente está dando muito trabalho a doutora está tendo que fazer muita coisa nela uma hora e meia irmãos para terminar aquele atendimento Keren vem cá graças e paz irmãos como o pastor falou a gente teve a oportunidade de conhecer diversas pessoas ali naquela cidade e uma frase que me marcou que o Lucas falou é que a gente saiu de Alagoinha trazendo não números mas nomes e ter conhecido todas aquelas pessoas e ter tido a oportunidade de participar um pouco da vida de cada uma delas foi muito importante quando eu estava me preparando para ir para Alagoinha algo que eu coloquei em oração que eu dizia era assim eu sei que o meu trabalho lá é auxiliar eu sei que a unidade de saúde é só um instrumento para que as pessoas possam ouvir da palavra mas dessa vez eu não quero estar só no bastidor eu não quero só prestar um serviço para que os outros cheguem a evangelizar dessa vez eu quero voltar de Alagoinha tendo recebido colhido almas para o senhor também e durante um antar de atendimento como o pessoal falou tinha muita gente para atender muita gente eles chegavam de madrugada para fazer a fila e nesse dia a gente tinha que atender sempre na fineza com muita alegria não podia se estressar porque eles já estavam estressados de esperar a madrugada toda sofrendo sem condições de atendimento a cidade que não tinha nenhuma estrutura não tinha mesmo então assim quando a gente estava lá atendendo e eu comecei a falar de Cristo para uma senhora e é uma cidade muito muito religiosa uma cidade muito católica uma cidade que tem muito envolvimento também com magia negra e o que a gente foi percebendo é que ao longo da semana a comunidade que é contra os evangélicos passou a se achegar eles iam assistir os cultos em peso eles passaram a ir para o atendimento da unidade de saúde e eu tive a oportunidade de atender uma dessas senhoras e eu comecei a falar de Cristo para ela enquanto atendia e ela muito enfaticamente dizia não eu não quero eu não quero eu não quero e aquilo foi fechando meu coração eu fui dizendo mas senhor como é que pode aí eu tudo bem e aí entrou outra senhora que era amiga dela que tinham ido juntas e eu fiquei atendendo ela e eu disse vou só fazer aqui o meu trabalho mesmo porque enfim só que estava me incomodando eu queria falar de Cristo para ela e não achava mais como você está ali atendendo o paciente vai puxar a sua de onde você quer falar de Jesus não é assim e aí até que eu percebi que ela tinha um terço enrolado no braço e quando eu estava finalizando o atendimento eu disse assim dona Cátia eu estou percebendo que a senhora é uma mulher de muita fé né e ela começou a chorar e aí foi nesse momento que a gente começou a falar de Cristo para ela que começamos a dizer olha a sua fé precisa ser baseada em algo real algo vivo não que a senhora possa pegar mas com quem a senhora pode se apegar por conhecer ao Senhor e naquele momento aquela mulher rendeu a vida a Cristo e foi acho que foi o que fechou assim com chave de ouro os nossos atendimentos ali em Alagoinha é poder ver que alguém pode conhecer ao Senhor através da minha vida através do meu trabalho e foi motivo de muita felicidade para a equipe a Sarinha estava lá a Larissa também e naquele momento todas nós choramos e o semblante daquela mulher mudou é uma cidade que muitas pessoas têm depressão muitas pessoas vivem uma vida assim mesmo letástica um semblante de tristeza e quando ela entrou lá ela foi muito triste muito pesada e quando ela aceitou a Jesus e que a gente começou a abraçar ela aquela mulher sorria tanto a cara dela mudou né então assim foi algo que eu nunca vou esquecer desse momento então assim a gente volta de Alagoinha com nomes com nomes das pessoas que a gente atendeu com nomes das crianças que a gente conheceu com nomes para que a gente ore por aquela cidade então eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de estar ali de poder ter sido parte do que foi feito ali em Alagoinha e agradeço a vida de cada um que estava ali também para a honra e glória do Senhor pelo menos uma alma eu posso dizer que foi colhida através da minha vida amém amém meus irmãos problema mental na cidade é muito grave imagina você ver duas senhoras no trabalho com as crianças brigando para ter um balão não é brigando porque vai levar para o neto ou para o filho não agindo como crianças duas senhoras idosas então essa era uma cena comum de ver adultos fisicamente com mente de criança e graças a Deus que a Nairene foi para atender porque a gente já estava numa situação o que a gente podia fazer com tanta gente naquela situação eu queria que a Nairene compartilhasse a experiência dela boa noite irmãos como o pastor já falou nós fomos no sábado só pudemos passar dois dias lá e quando nós descemos do carro já ouvimos a voz de uma das pessoas que estavam coordenando a fila Nairene já tem uma fila para você atender tem tantas pessoas e aí eu já fiquei pensando meu Deus uma cidade totalmente desassistida em relação à saúde mental como a Carol falou tem um posto de saúde vai um médico uma vez por mês psiquiatra então é mais difícil ainda psicólogo nem se fala porque o psiquiatra ainda tem atendimento uma vez por mês mas psicólogo que deveria ser toda semana não tem então eu comecei os atendimentos e tentando entender um pouco a relação daquelas pessoas e é fato que há um fator genético importante ali famílias inteiras com problemas mentais mas tem também a questão do comportamento aprendido e eu pude ver isso nos relatos de muitas pessoas duas me marcaram profundamente uma filha dizer veementemente que eu odeio a minha mãe uma filha adulta eu odeio a minha mãe se tem uma pessoa que eu odeio nesse mundo é a minha mãe e eu fiquei pensando é uma cidade que não tem vínculos afetivos apenas vínculos com sanguíneos mas por que por que que eles não tem porque eles nunca foram estimulados porque eles nunca receberam quando nós chegamos e mostramos para ele que nós estávamos dando algo sem receber nada em troca nós não queríamos o voto deles nós não queríamos dinheiro deles e a gente abraçava e a gente dava palavras de motivação incentivando e confrontando essas pessoas com isso elas começaram a nos dar respostas diferentes respostas afetivas nós ganhávamos abraços abraços e sorrisos que antes eles não davam para ninguém e outro atendimento que me marcou muito foi uma pessoa dizer assim doutora eu estava conversando com uma amiga minha e aqui é prática de todos os adolescentes quando tem qualquer problema tomarem remédio para quererem morrer é prática é comum aqui mas depois que vocês e os pastores chegaram nessa cidade não teve nenhuma tragédia na nossa cidade a gente está sentindo uma paz que a gente não sabe de onde vem e aí eu lembrei de Filipenses 4 7 e eu pude dizer para aquela mulher sabe que paz é essa que ninguém consegue explicar é a paz de Deus é a paz que excede todo entendimento e ela vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus amém irmãos foram dias assim tremendos onde nós pudemos ver a ação de Deus como nós já falamos e eu queria que para encerrar minha fala convocar você que está aí no banco você você mesmo se você é um profissional de saúde ou não se você sabe fazer qualquer outra coisa nós temos mais de 20 cidades para alcançar e nós precisamos de você e aí Deus me deu aqui uma palavra em segunda Pedro capítulo 1 verso 5 6 e 7 que diz o seguinte por isso mesmo façam todo possível para juntar a bondade a fé que vocês têm a bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento ao domínio próprio e ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor e aí eu encerro com o que a Carol disse irmãos nós fomos e nós queremos alcançar o estado com os nossos serviços é por amor ao Senhor que nos dá amor às pessoas então venham conosco ganhar o Piauí para Cristo amém bem eu falei com esses mas pode ser que aqui da equipe tem alguém que queria compartilhar o que Deus falou no seu coração se tiver eu quero dar a palavra dessa equipe aqui se tiver mais alguém além dos que já falaram não mas deixa eu dizer mais uma coisa para os irmãos o primeiro batismo que a gente fez foi de uma jovem senhora o marido dela é empresário na cidade é dono do mercadinho da cidade onde a gente fazia as compras do sumaré nome do do mercado e no último culto que fizemos que foi no salão da congregação nós chamamos à frente todos os que tinham feito uma decisão por Cristo e dissemos vocês são a igreja que fica aqui nós estamos indo mas vocês são a igreja que fica aqui e ela estou tentando lembrar o nome Alane Alane é Alane foi a primeira que foi batizada o outro batizado foi o Gilmar o Gilmar hoje me mandou fotos quase de 5 em 5 minutos não sei se ele fez isso com vocês é alguém deu uma camisa para ele ele estava com a nossa camisa lá o Gilmar eu lembrei o Gilmar quando aceitou Cristo eu lembrei daquele homem de Gadara que quando Jesus expulsou uma legião de demônios dele Jesus foi saindo e ele queria ficar com Jesus e Jesus disse não volta para os teus e conta tudo que o Senhor te fez mas ele queria ele não queria mais largar Jesus e o Gilmar foi assim o Gilmar disse sim para Jesus num dia no outro dia ele mudou para dentro do nosso prédio ele mudou para lá ele ficava lá de manhã de tarde de noite ele almoçava conosco ele jantava conosco mas o Gilmar e dormia com os homens lá embaixo e era aquele que carregava tudo se você precisava ele carregava no dia que nós saímos nós tínhamos o irmão Alcides tinha doado 41 galões de água mineral para a gente beber e nós consumimos os 40 e mais alguns acabou na quinta-feira os 40 mas o Malcides disse pastor me devolva os galões vazios aí no dia de sair os galões estavam todos cheios porque o moço que doou água para a gente encheu a caixa da água e disse pastor vou encher os galões já e nós precisávamos secar os galões irmãos achar lugar não pode jogar água fora naquela cidade achar lugar para botar aqueles galões porque eu precisava devolver os galões vazios para picos na gaveta do ônibus o Gilmar carregou todos os galões para esvaziar e achou lugar para botar toda a água e botou todos os garrafões lá na gaveta do ônibus hoje o Gilmar me mandava fotos vídeos de todo o trabalho que o pessoal fazia lá o Gilmar está morando com o missionário irmãos ele agora é adotado pelo missionário mas a Alane que foi a primeira batizada aquele dia à noite o pastor falou com o Marcelo o esposo dela pediu o Marcelo para ir para o lado dela fique do lado da sua esposa e ele ficou oramos encerramos o culto o Marcelo veio me abraçar como ele diz assim pastor eu sou um homem semi-analfabeto e eu aprendi como meu patrão a ser comerciante eu aprendi a negociar então ele rodou parte do norte e nordeste do Brasil e voltou para a cidade dele para ser um empresário e é um empresário bem sucedido na cidade então ele me abraçou botou a mão no meu ombro ele muito alto e com lágrimas nos olhos dizendo aquele prédio que tem o meu mercado a parte de cima eu tenho lá uma kitnet e eu estava hoje conversando com o meu empregado eu esqueci o nome dele também agora que o empregado dele na verdade no mercado dele se converteu todo mundo lá se converteu a Alane e todos os empregados menos o Marcelo que era o dono e um dos rapazes que se converteu que era funcionário dele marcou o batismo mas na hora de batizar todo o povo da igreja católica e da família dele foi para dentro da casa dele e fez ele desistir do batismo ele foi conosco até a piscina mas não batizou e ele dizia eu subi com ele lá para o prédio lá em cima e ele me contando e eu estava dizendo para ele rapaz Marcelo que não disse sim para Jesus que a esposa foi batizada aconselhando o funcionário que disse sim para Jesus e recuou no batismo rapaz esse povo é gente do caminho do bem esse povo veio para cá para abençoar a gente sem levar nada em troca esse povo levou a médica na tua casa que o filhinho dele nasceu e estava com problema de saúde e a mulher operada não podia ir no ônibus então a Carol foi na casa lá esse povo levou a médica na tua casa para examinar o teu filho esse povo percebeu que tu não tinha o que comer e trouxe comida para a tua casa tu tem que seguir o caminho do bem agora Lucas é o Lucas agora irmãos preste atenção aquele homem que ainda mas em nome de Jesus ele vai dizer sim ainda não disse sim para Jesus aconselhando o funcionário que disse sim e recuou a permanecer firme na fé aquilo tocou o meu coração aquilo tocou o meu coração e eu chamei a esposa dele Alane e disse Alane nós precisamos ganhar seu marido para Cristo Jesus que eu nunca vi alguém tocado com a mensagem do evangelho como ele nós fechamos o mercado dele irmãos porque o americano queria falar de Cristo para ele sábado eles fecham meio dia e só abrem a tardinha e nós ficamos lá dizendo Marcelo nós queremos falar de Jesus para você e esperamos o último funcionário sair fechamos a porta e aí fomos falar de Cristo para o Marcelo o americano falou 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 quando o americano cansou eu entrei para completar e o Marcelo resistiu para dizer sim para Jesus mas aquele homem está tocado pelo Espírito de Deus quando eu vim embora eu fui lá me despedir dele e da esposa e aí eu disse a ele que nós precisávamos precisamos comprar um terreno naquela cidade para construir um templo a esposa estava no caixa a esposa olhou para ele e disse meu filho dê para a igreja aquele terreno que você tem aí eu olhei você tem terreno aí ele disse alguns eu disse Marcelo nós precisamos comprar um terreno eu já tenho preço de terreno falei para ele dos preços que a gente tinha mas os preços aqui nós não podemos comprar porque se a gente comprar um terreno a gente não constrói e nós precisamos comprar um terreno com condições de construir aí a esposa insistia insistia ele resolveu me mostrar o terreno eu tive que andar de moto orando muito para conhecer os terrenos que o Marcelo tinha e ele me mostrou dois terrenos dois grandes terrenos e quando eu vi os terrenos eu disse a ele esse terreno é ideal para a gente mas o preço que você está pedindo a gente não pode pagar não pastor mas foi o preço que eu comprei eu entendo plenamente eu não estou querendo que você faça nada diferente do que está no seu coração só estou dizendo que a gente não pode pagar mas se você aceitar uma entrada e eu dei o valor e dividir o resto em 24 meses a gente paga Marcelo me ligou irmãos depois que nós chegamos aqui e o Marcelo disse assim pastor continue orando porque eu vou colocar a venda no outro terreno eu estou precisando de dinheiro para terminar a casa ele está construindo a casa eu vou colocar a venda no outro terreno se eu achar comprador para o outro terreno e aí agora eu peço para os irmãos orarem se eu achar comprador para o outro terreno eu vendo aquele terreno do preço que o senhor botou e nas condições que o senhor botou aquele homem irmãos é alguém que Deus tem tocado no coração então nós voltamos daquela cidade fisicamente extremamente cansados espiritualmente também muito sacudidos porque foi triste ver por exemplo uma criança com um colar com um colar de compromisso de pacto com a magia negra criança foi triste ver uma jovem que a gente foi falar com ela com aquele mesmo colar seguindo o mesmo a mesma ideia da magia negra que tem base em fronteiras do Piauí e ver por exemplo os pais desesperados e os pais diáconos da igreja Assembleia de Deus mas desesperados porque na casa quando eles fecham tudo pedras voam nas paredes as coisas caem de cima dos móveis e eu disse para a filha tudo isso está acontecendo porque você fez um pacto com o diabo e mesmo com tudo que a gente disse todo o apelo que a gente fez ela continua dizendo não para Jesus então a gente voltou também espiritualmente muito desgastado mas nós voltamos agradecidos porque nós vimos o agir de Deus naquela cidade em nome de Jesus no dia 30 deste mês o nosso missionário vai batizar 10 pessoas ali e nós vamos ver uma igreja irmãos ali que vai invadir as trevas e libertar os que estão cativos para que eles saibam que Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância e aquele que crê na verdade do evangelho será liberto para sempre em nome de Jesus isso vai acontecer nós vamos orar agradecendo essa equipe a Girlene que não veio aqui para frente que está ali foi conosco adoeceu voltou mas está ali vem para cá porque nós queremos orar com você aqui na frente e a família dela é lá de pertinho então eu preciso agradecer a Deus irmãos nós precisamos agradecer a Deus eu louvo a Deus pelos irmãos que ficaram aqui que sustentaram as cordas eu louvo a Deus porque os irmãos não tem desanimado a gente abre uma igreja por ano a gente está sustentando um missionário a cada ano um missionário irmãos e o nosso custo financeiro é alto porque é em torno de 4 mil reais cada igreja que a gente abre 4 mil reais mês e a gente tem sustentado honrado eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e ofertas que é quem faz a gente sustentar essa obra e esse ano a gente pensou em recuar porque não havia condições e Deus não deu as condições e nós nós cremos que a gente vai ter condições de ver esse mapa todo irmão todo coberto com o evangelho de Cristo Jesus vamos orar Elcio eu queria que você viesse aqui na frente o Elcio tem um filho que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre o PG eu não sei se os irmãos sabem que o filho do Elcio não é pequeno grupo mas os meninos chamam ele de PG e o que o PG fez naqueles dias irmãos conosco ali é impressionante o agir de Deus na vida daquele menino oremos Pai bendito e santo louvado seja o teu nome Deus nós te adoramos nós bendizemos o teu nome Senhor que maravilhas ouvir o que o Senhor fez naquele lugar Deus seja louvado o teu nome exaltado seja o teu nome por isso e cremos Pai que muito mais o Senhor fará através deste grupo das nossas vidas Pai obrigado porque o Senhor fez através dos teus filhos ali grandes coisas Senhor que aquela cidade Pai continue sendo impactada pelo teu evangelho e grandes coisas Pai ali ainda irá acontecer porque assim nós cremos abençoa Pai o missionário a sua família naquele lugar cobre ele Senhor com o teu as tuas mãos Pai e guarda e livra Senhor ali aquela família usa poderosamente Pai para que aquela cidade seja impactada abençoa teus filhos Senhor esta equipe que se prontificou de estar ali obrigado Senhor porque eles não mediram esforços cada um aqui Pai se cada um aqui falasse o que ali houve Senhor nós iríamos saber mais daquilo das grandes coisas que ali o Senhor fez mas somos felizes porque o Senhor fez maravilhas naquele lugar abençoa o teu povo Pai e nos incomoda nos desperta acorda nos Senhor para que possamos Pai também ir aos quatro cantos desse estado porque há uma grande necessidade há vidas perecendo há vidas indo ao inferno por isso Pai levanta o teu povo desperta o teu povo em nome de Jesus obrigado Senhor por tudo quanto o Senhor fez e ainda fará através de nós amém Deus abençoe os irmãos eu agradeço a vida dos irmãos agradeço a vida desta igreja e ver o agir de Deus esses dias irmãos tem sido algo abençoador nas nossas vidas amém as Minas de Deus amém 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 Amém.